Salve galera ligada no Chegas Channel! Tamo lá aqui pra mais um vídeo pra vocês, é isso aí! E é o nosso primeiro dia de folga pós-feriado. Tá como? Cansadão, parece que depois que volta, né? Ah, eu tô podre, velho. Também foram 11 dias de feriado. E você volta, você não tá no ritmo ainda, né? Mas, bom galera, hoje nós temos algumas coisas pra fazer na rua. Difícil sair com esse frio, né? Falar que eu queria sair, eu não queria, né? Mas, é verdade. Tá muito frio mesmo e nada melhor do que... O lamenzinho, que vocês já tão ligado que nós gostam. Então a gente vai comer um lamenzinho pra ver se esquenta, Porque, gente, tá demais. Aqui em Toyahashi quase não neva, mas o vento é de rachar o... A cuca. Ah, bom! Então, bora pro vídeo! E vamos aqui, gente, Nessa rede que a gente gosta bastante de vir. Tem no Japão todo. Chama Gyoza no Ocho, mais conhecido como... Sujinho. Sujinho. A gente já fez vídeo mostrando bem detalhadamente, sujinho. Epa, 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 bambeou, bambeou. Aí aqui, gente, é bem tradicionalzão mesmo, japa, ó. Tem que tirar o sapatinho e sentar no chão pra comer. Rodrigo odeia isso. Não mostra por que que eu não mostro o gordo, velho. A barriga não deixa eu chegar na mesa ali pra comer. Olha onde que ele tá sentado. O lugar que dá pro gordo ao sentar. Ai! É assim que senta? Eu sou, né? Aí o chão é tatame, ó. E eu gosto. Sempre fui acostumado a sentar no chão pra comer. Aí aqui tem a maquininha pra gente servir a água. De grátis. Já fizemos o pedido, agora é só esperar chegar. Gente, não tô acreditando nessa vergonha que o Rodrigo foi ao passar, não. Olha isso, parece um bebê. Tem que puxar a mesa aí, ó. Olha o espaço que tá aqui, ó. Olha isso. O que que foi? O homem veio com o dedo dentro do seu lamen. O homem colocou o dedo dentro do meu lamen. Eu vou comer lamen de dedo? Vai. Ai, gente. Por isso que aqui fala que é sujinho. O dedo dele tá preto ainda, por gente. Ai, que nojo. O meu já chegou, gente. Peguei um lamen, peguei um tcharrão. E o gyoza, que a gente vai dividir. Chegou o do Rodrigo. Bora comer, gente. E o estrago tá feito. Bora. Desculpe. A gente jogou na mega da virada aqui no Japão, que é o Takaracuji, né, no final de ano. Tava com um bilhão de ienes. Um bilhão, gente, ienes. Oi! Aí a gente comprou, né? São vários bilhetes. Tem 15 números aqui. E aí a gente tá indo agora lá pra conferir, pra ver se a gente ganhou alguma coisa. A pessoa não tá milionária e nem sabe. Vai que a gente tá aí bilionário e tá trabalhando que nem louco, né? Que merda, hein? Tomara que a gente tenha ganhado. Tomara que a gente tenha ganhado. Não aguento mais ser pobre. Não aguento mais ser pobre, não, nessa vida. Então vamos lá ver. Ganhamos, 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 ganhamos. Ganhamos, mo. Tamo ricos, ganhamos, 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 ganhamos. Tamo ricos. Ganhamos, ganhamos, bosta nenhuma. Nem trezentão. Nem trezentão, James? A gente tinha conferido lá, né, na internet. Aí tinha dado que a gente, tipo, que o site tava meio, sei lá, a gente não entendeu direito. E é a primeira vez que a gente joga. Então a gente não sabia direito como que era a conferência do Takaraku, de tal. Aí a gente achou que tinha ganhado trezentos ienes, né? Que seriam três moedinhas de cem. Ai, cansei de pular. Mas a gente ganhou mais, mô. Prejuízo? Tá. Eita porra! Ganhei novecentos ienes. O quê? O quê? Olha que ela colocou na máquina lá, começou a aumentar. E eu falei, nossa, nossa! A nossa mulher! Caramba, bicho! Eu não esperava, mano. O prejuízo não foi tão grande, então. Cara, é sério? Sério. Emocionado, porque eu nunca ganhei nada, velho. Três mil e novecentos. Um número era três mil e trezentos. Caramba! E dois números a gente ganhou trezentos ienes. Aí deu três mil e novecentos. Que legal, bicho! A gente ganhou três mil e novecentos ienes. Ah, tá bom. Já salvou o almoço que nós gastou. Já tá de volta. A gente ganhou o quê? Quase três vezes mais que o almoço. É, então. Então, fica pra tu na sua carteirinha, velho. Na minha carteira, velho. Vamos comprar uma carteira nova agora? Você vai lá, você não compra nada? Já olhou as carteiras da cidade inteira e não comprou nenhuma, velho. A gente dá uma paradinha nesse usado aqui. Gasta tempo aqui. Olha! Ouro! Olha, outra vez. Olha os tênis, gente. Olha, que tênis bonito. Tá novinho. Ó, a pessoa pisou uma vez no chão só. Só pra provar. É, tá novinho, novinho, novinho. Três mil e oitocentos. E é seu tamanho. É, então. A última vez que eu vim na internet tava dezoito mil. Dezessete mil, alguma coisa assim. Gente, olha que fofinha essas princesinhas aqui, ó. Uma vez a gente foi no usado e eu me arrependi de eu não ter comprado porque tinha a Mulan. Só tinha uma e tava bem baratinha. Aqui não tem. Olha que bonitinho esse aqui do Pikachu. Tem um ventiladorzinho dele também. Tem um calendário aqui também do Pikachu. E vi que bonitinho. Olha que bonita essa boca. Tô à procura de botinhas. Igual esse achado aqui, ó. Que eu comprei no outro usado. Bem baratinho. Mas não tem muitas. Essa daqui tá meio embolorada. Essa aqui eu achei bonitinha, ó. Uso 23 centímetros aqui. Esse aqui é 22,5. Já não ia dar. Essa aqui também eu achei bonitinha, mas ela já tá bem, ó. Judiadinha. Ah, essa tá bonitinha, parece. Quanto, quanto, quanto? Hum, tá bom. 950. Provar essas duas. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa perdida aqui no meio. Olha que sapato bonito que eu achei aqui. Tá novinho. Olha a sola. Ó. Olha que lindo. Esse aqui também tá bonito, gente. Olha. Tá novo também. Ah, mais ou menos. Se tivesse no Brasil eu comprava. Porque aqui a gente quase não sai pra lugar chique, né? Esse aqui eu gostei também, ó. Mas eu acho que é grande pra mim. Olha esse aqui que diferente. Olha esse aqui. Que é os pelinhos no pé. E aí? Essa é a primeira. Ui. Tá difícil? Eu fui pra floresta. Acabamos de chegar em casa. Ó o toque, 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 toque. Ai, não dá pra ficar muito tempo na rua não, gente. Sinto muito. Ó. Dois graus agora. Meu, tá um frio de lascar. Sensação térmica de menos dois. Dá vontade só de ficar debaixo da coberta. Assistindo uma série, um filme, alguma coisa. No feriado, gente. Foram onze dias que a gente teve de feriado. Aí a gente tava já se programando pra fazer mil vídeos. Sabe? Deixar tudo pronto pra vocês. Bonitinho. Filmar vários lugares. Mas quem disse que deu coragem de sair, gente? A gente não saiu de casa. Pra falar que a gente não saiu de casa, acho que a gente saiu no dia que a gente fez o vlog pra vocês. E no dia do ano novo. Só. Só, só, só. A gente foi pra lugar nenhum. Não fez nada de nada, gente. Não deu coragem nem pra sair pra comer. Pra nada. No frio, gente, eu não sirvo pra nada. Eu nem existo. Vou mostrar pra vocês agora o que a gente comprou. Que a gente não. Que eu comprei, né? Lá no usado. Comprei essas duas botas aqui. Porque agora no frio eu não tenho nada pra usar no pé. Eu só tenho aquela outra bota que eu comprei no usado no vídeo passado. E uma outra bota que já tem, sei lá, acho que uns 4 anos. E ela já tá bem descascada aqui, assim. Eu só tenho coisa de calor. Chinelo, rasteirinha, essas coisas. Agora de frio, por isso que eu tô procurando bastante botinha. E ela foi... 750 ien. Também tá nova, gente. Só tá com essas marquinhas aqui, né? De uso mesmo, não tem jeito. Mas, ó, tá novinha. Já, tem quinta. Que viagem é essa, véi? Ai, agora eu vou tomar um chazinho. Porque eu não tô aguentando de frio, não. E cadê meu tobe? Ah! Oi! Tá jogando aqui comigo, véi. Ah, mas não é possível isso. Oi, meu amor. Oi, você tá com o pai? Tá quentinho aqui? Papai. Quer a mãe agora? Não quer. Quer sim. Quer pai só. Ai, meu amor. Ai, que dói. Ele tá com frio. Não cobri mais. É, bicha. O Rodrigo tá ali jogando. Ai, agora eu vou assistir um pouquinho. Tá ganhando ou tá perdendo? Ganhando, né? Já morreu, certeza. Ai, eu catei aqui, ó, uns salgadinhos pra comer. Esquentei um chazinho bem quentinho. E agora eu vou assistir uma série. E eu estou assistindo... Game of Thrones pela segunda vez, gente. Deu saudade. Então é isso. Vou assistir. Comer aqui meus salgadinhos tomando um chá quente. Debaixo da coberta com o meu tobinho. Tá injuriado ali, não sei porquê. Assim que eu passei o feriado inteiro, gente. Exatamente assim. Galera, cadê os fãs de Game of Thrones aí? Pessoas que adoram sair nesse frio. Tiro meu chapéu pra vocês, gente. Porque eu fico acabada, sério. Tchau.